No estado de Pernambuco, a Prefeitura de Paranatama anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, o qual com o objetivo de preencher 180 vagas com candidatos em níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever, exclusivamente, por meio eletrônico, no período do dia 26 de maio de 2022 até o dia 17 de junho do mesmo ano, no site da Divisa e Acessoria. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia entre R$ 70 e R$ 100,00. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura do Município de Paranatama, ser prorrogado uma vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.